Salve, salve, Massa Coral, Santa Cruz é o mais querido na área, mas a gente fala sobre Santa Cruz, né? E hoje fala sobre o Anderson Ceará, que segundo o Globo Esporte, não fica no Santa Cruz, pessoal. O vídeo da manhã já tava pronto aqui, não sei nem esse vídeo aqui, mas saiu a informação aqui de que o Anderson Ceará não vai ficar, certo? Então, esse é o vídeo da manhã, o que eu ia postar de manhã, vai ficar pra de tarde ou de noite. Então, eu vou falar sobre tudo, mostrar alguns lances desses, eu critiquei ele durante esse tempo aqui, e eu vou mostrar uma conversa da gente aqui, eu perguntando se ele realmente ia embora, se tinha grupinho ele respondendo. Mas antes de começar, né, pessoal, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 14 mil inscritos, já estamos aqui com 13 mil, cento e pouquinho. Então, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente assim que eu lançar. A gente tá colocando vídeo diário aqui, pessoal, vídeos diários, né? Ontem foram dois, antes de ontem foram dois, tem dias que são três, então dá a moral, dá, se inscreve no canal aí pra ajudar o projeto, pra ajudar o trabalho. Enfim, né, falar sobre o Anderson Ceará agora. Anderson Ceará, saiu a informação agora pela manhã, era 5 da manhã quando saiu a informação. Então, Santa Cruz comunica ao Anderson Ceará que não renovará contrato de empréstimo com o Santos. Anderson Ceará tem vínculo até o fim de abril deste ano e não permanecerá para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e que o Santa Cruz estreia apenas no dia 6 de maio. Em meio às mudanças no elenco do Santa Cruz, em meio às mudanças do elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz já terminou, mas a saída do plantel, trata-se do meia Anderson Ceará que tinha contato até o fim de abril e foi comunicado pelo técnico Felipe Conceição que está fora dos planos. O tricolor, portanto, não renovará o contrato de empréstimo junto ao Santos, clube com o qual o atleta tem vínculo até julho. E Anderson Ceará nem sequer se apresenta mais numa ruda, o time volta às atividades na quarta-feira. Ou seja, Ceará não fica no Santa Cruz mais, Ceará vai embora. Jogador novo, mas tem muitas deficiências técnicas, tá ligado? Não, ele erra muito, tem jogo que ele entra bem, tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele vai mal. Durante esse tempo, principalmente nesse ano, pessoal, eu fui crítico do Ceará por vários lances que ele demonstrou. Assim, ser um cara fraco, ele não é fraco, mas esse aqui mesmo, ó. Isso aqui foi no jogo contra o Caruaru City, eu acho. Eu até postei. Na moral, o Ceará se acha mais jogador do que realmente é. Olha aqui a bola que ele recebe sozinho, ele mata e, véi, lá nas alturas. Isso aqui foi um dos lances que eu critiquei ele esse ano, certo? Ele recebe a bola, mostrando mais uma vez, né? Recebe a bola, mata, sozinho e faz isso. Outro lance aqui do Ceará, isso aqui foi fogo, pô, contra o Ferroviário. Ele vem, até aumentar aqui. Ele vem sozinho com a bola, sozinho, sozinho, né? Em termos de área defensiva. Ele para e perde a bola do nada, do nada. Isso aqui realmente foi quase que a gente leva o gol, né? Vem sozinho, 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 sozinho. Do nada, ele para, pô, e tem na opção dele pra ele tocar e perde a bola. Mais uma deficiência aqui, e aí é meio preguiçoso, não volta pra marcar. E aqui foi no último jogo contra o Petrolina, né? Só tá com os pesados do gol. Ele pega a bola dentro da área. Olha o chuto do cara, pô. Por isso que ele tá no Santa Cruz, tá ligado? Tava, né? Aí manda a bola pra fora. Enfim, são lances que... Que um cara que é craque mesmo, o cara não perde, pô. O cara... Por isso que ele tá no Santa Cruz. E o Santos também não vai renovar com ele, não. Não vai renovar com ele, Santos. Um jogador que não recompõe, um jogador que... Que não ajuda na marcação. Como eu falei, tem jogos que ele entra muito bem, tem jogos que ele vai bem realmente. Mas a maioria ele não vai tão bem, não ajuda muito. E... Eu vou até mostrar aqui uma conversa que a gente teve, né? Em relação a... Foi até o Lyon que perguntou a ele aqui, essa semana. Quarta-feira, né? Lyon perguntou... Boa tarde, mano. Vi que é provável que o clube não renove com você para o brasileiro Série D. Isso procede. E outra. Muito se fala sobre o vestiário. O clima tá ruim, de fato. Tem seus grupinhos, jogadores não estão se dando de bem. Não precisa citar nomes e nem vamos citar o seu. Mas fala real se possível. Aí ele... Fala, mano. Aí ele... Vou colocar aqui pra vocês verem, né? Ele mandou um áudio falando que... É... Só vai ficar no clube se... 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 O clube quiser. Que não tem grupinhos. E o que me pegou um pouco aqui foi o que ele falou. Foi o que ele falou. É... Que o que tinha pra ser resolvido já foi resolvido. Só que não conseguiram o objetivo. Ou seja... Se ele falar que o que tinha pra ser resolvido já foi resolvido. É porque realmente tinha problemas no grupo, né? Essa é uma opinião minha. É uma visão minha. Tinha problemas no grupo. E... Ele disse que já foram resolvidos. Mas aparentemente não foram. Tem problemas aí de grupinho. Com certeza tem. Com certeza tem problemas de grupinho. E eu vou colocar aqui agora o áudio que ele mandou pra gente. Pra vocês verem. É... E darem suas opiniões aí. Sobre isso. Vejam aí agora. Mano, como eu já disse antes. Eu só saio do Santa Cruz. Se o clube não me quiser. Se quiser renovar, eu vou renovar. Se não me quiser, não tenho o que eu fazer. E falando em grupinho, não. Não tem grupinho nenhum. Resolvemos o que tinha que ser resolvido já. Infelizmente o resultado não veio. Mesmo assim. Mas... Resolvemos o que tinha que ser resolvido. E é isso. Sobre a minha renovação, só depende do clube. Se o clube não me quiser, eu irei embora. Se me quiser, eu continuarei aqui. É isso, né, pessoal. Com certeza tinha problemas de grupinho no Santa Cruz. Tem problemas de grupinho. E se esses grupinhos não forem desfeitos, pode ir embora todo mundo, pô. Se todo mundo estiver fazendo parte de grupinho, pode ir embora todo mundo. Porque elenco com grupinho não dá certo. Elenco com panelinha não dá certo. Certo? E aí eu tenho perguntado aqui outras vezes já. Cadê? Em março. Dia 13 de março. Beleza, mano. É que saiu as informações de que você vai sair e que você tem problema com outros jogadores do elenco. Por isso que vim perguntar a você a situação. Aí ele botou. Discutir com um jogador apenas e não com o elenco inteiro. Tenho certeza que 98% do elenco gosta de mim. Aí eu ainda perguntei sobre aquela situação que ele ia receber a proposta do Náutico e tal. A pergunta se procedia. Aí ele botou. Não recebi nada do Náutico. Ou seja, ele falou aqui que discutiu com um jogador do elenco. Certo? Ou seja, velho. Tem problemas no Santa Cruz. E todo mundo que está com problema, está acompanhando. Tem que ir embora. Pode ser quem for. Pode ser Arthur, Gedói, Pipico. Pode ser quem for. Tem que ir embora. O Michel, se tiver com panelinha também. Tem que ir embora tudinho. Tudinho. Não pode ficar no Santa Cruz. Quem tiver com panelinha, com coisinha, com briguinha. Não dá certo. O Alenco tem que estar unido, pô. O Santa Cruz já é fraco. Se não tiver união, acabou de vez, pô. Então é isso. O Ceará falou essas coisas aqui. Não são nada demais. Falando a realidade do grupo. Realidade do elenco. E segundo o Globo Esporte, ele não fica. O Santa Cruz já comunicou. Felipe Conceição já disse que não vai contar com ele. E é isso, pessoal. A informação da manhã é essa. O vídeo de manhã é esse. O Ceará não fica no Santa Cruz. Segundo o Globo Esporte, a informação agora pela manhã. Que ele não vai nem se reapresentar mais. Certo? Vai voltar para o Santos. Ele tem contrato com o Santos até julho. E muito provavelmente não vai renovar com o Santos. Se não, o Santos não estava me prestando ele para o time da Série D, feito Santa Cruz. Cheio de problemas. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo da manhã. O Ceará não fica no clube. Quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá a moral. Tamo junto. Muito obrigado a nós.